Bom, galera, finalmente podemos dizer oficialmente que a gente somos top 16 mundial no CS2. Basicamente, aconteceu uma partida entre Imperial e GameLegion, que foi classificada novamente, né? Tá tendo diversos jogos recentemente aí e eu fico muito feliz em falar e poder dizer isso com maior clareza possível, que o Brasil está passando diversas e diversas fases. Isso é muito positivo, rapaziada, porque basicamente a gente mostra que o Brasil não é somente o Brasil que os gringos estão pensando, que é fácil ou coisa do tipo. A gente tem raça. A gente tem vontade de ganhar o jogo. E foi o que a Imperial mostrou nesse jogo, contendo o destaque o nosso garotinho Phelps, que diz ser pai do No Way, literalmente. Mas assim, claro, com todo respeito, apenas disse em pontos que, pelo fato de que o No Way é um jogador iniciante profissionalmente, tem quatro meses que ele está já nessa profissão, né? Então, assim, claro, o Phelps tem muito tempo de CS, Henrique também tem muito tempo de CS, o famoso Jacaré. Ultimamente eu estou assistindo muitos jogos do Major e estou achando muito fantástico toda essa estrutura de gamer atualmente, tá? Porque, mano, eu comemoro junto, entendeu? Atualmente eu torço para o Brasil. Se o Brasil estiver jogando, está tudo certo, tá bom? Mas assim, a gente foi classificado por um dos finalistas aí do Brasil, um dos finalistas dos Majors, né? Então, mano, o que eu quero é que o Brasil ganhe. Qualquer um que seja, sendo o Imperial, sendo qualquer um time, vença. Vou deixar de enrolação, hoje eu decidi trazer as melhores jogadas do Major para você, da Imperial. Então acompanha, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá que está muito top. Vamos embora, calma, rapaziada, calma. Estamos aí, entradinha no Bomb B, na tela aí, Imperial de Terra. Agora é mapa pique nosso, já vem Soft B, Bomb B de Bomba Brasileira, plantada, 5x5. Obrigação, hein, velho. Começar ganhando esse pistol, 5x5, bomba plantada, obrigação. Então, vamos embora, Imperial, os nervos lá estão a flor da pele, quem viu, viu. Alguém olha as costas, pelo amor de Deus. Qualidade. Alguém olha as costas, pelo amor de Deus. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos, porra. Mano, eu vou falar um negócio, velho. Vou falar um negócio. Deu o avanço, não veio. Agora vem a briga no meio. Hum, decente, quase levou felbeiras na ilha. Não tem o que fazer. Fel, o céu foi humilhado, Snacks. 4x4. Snacks tá aí, morto. Isaac, 8 de HP. 27 segundos. Consegue a kill. Matou a Molotov no peito. A gente vai girando pro Bomb B. Se o Nauesão pegar esse aqui, o round é nosso, viu. Se o Nauesão achar o Chaos aí... Ai. Ele... Ai. Beleza. Já sabe? Ai, não achou. A gente precisa pegar o Chaos, velho. É o Chaos que a gente precisa pegar. 7 segundos. Não pegamos e ele que pegou nós. Esse aí, velho. Esse aí. É verdade, velho. Ele tem o olhar do Sorria. Vocês já assistiram esse filme, Sorria? Nossa, velho. Filme tenso, viu, Apocão? Você que não gosta de um terror. Nunca assisti. Assiste hoje, Apocão. Você vai ficar na gude, velho. Não, hoje nada, cara. Tá louco, velho? É daquele Jordan Peele lá, ô Gal? Mano, é um negócio que, tipo, a pessoa sorri e aí se você vê esse sorriso, velho... Pô, é um filme meio... É romântico. É um negócio legal, velho. Aquele maldito sorriso, tá ligado? Chama Sorriso. Sorria, o filme. Vocês vão curtir. Assistir no escurinho. 4x5. É guardô. É guardô. Lembra que a gente falou? Tem 4x5 que dá pra guardar? É. Esse é o caso, velho. É isso mesmo. Chegamos. Ó lá, o Tigrão fez essa pergunta pro Taco no mapa passado, velho. Chegou, Tigrão. O que você que pediu, chegou. Legal. Ó, noizão com a mirinha. Eu gosto, essa mirinha. Você vê que ela tá encaixada. É o Crosshair Blast, mano. Ó lá. Beleza, naoizão. Dá pra ver na mirinha, na mirinha. Vem, Aqua. Vem. Vem, que eu vou queimar tua bunda. Tira aí. Beleza. 6x3, rapaziada. Já vou guardar. Vambora. 6x3. 6 rounds de T.R., cara. É isso aí. Outro herói que a Imperial fez 8 rounds de CT, velho. Então, né? Claro que não é o mesmo jogo. Mas a gente sabe que a Imperial tem um CT forte nessa miragem. É o pique da Imperial. E já tamo com 6 de T.R., velho. Beleza. O Vini tá só escutando. Cai. Nossa, caiu todo mundo. Cara, 6x3, né? O que mais a gente quer também? Temos dinheiro. Temos dinheiro pro próximo round. 6x3. Eu tô pelo humilde. Eu vou pedir mais um, tá ligado? Vou pedir humildemente. Se não quiser, nem precisa. Mas eu tô pelo mais um, velho. Humildemente. Cara, por estatística, eu prefiro o pistol do que mais um, velho. Boa, Snacks. Boa, Snacks. Beleza. 3x3. Vamos trazer. Eu pedi 7 na humilde. O apocão pediu o pistol na humilda. Que é oso. O que você jogou, hein, que é oso? Porra, jogou. Olha o sorrisinho dele. 6x6, valeu. Foi o trato que o apocão fez. Foi o trato do pistol, né, apocão? Foi. É, mas alô, deuses do CS, né? Que tá cheio de fazer trato e vocês aí em cima não cumprir. É, você foi humilde mesmo. Você falou que por estatística, a parada do pistol e tal. Velho, não vou reclamar de 6x6, velho. 6x6, jogando de terra, achar 6 pontos na miragem. Não é tão simples, velho, né? 6x6. A gente não usa BRTank, cara. Porra, os caras, olha aí. Os caras, olha aí, apocão. Vem, 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 vem plantar C4, vem. Olha, olha aí, que beleza. Caramba, apocão, a gente fez um monte de B, o que suceteu. É nóis, né? Dessa vez é o Brasil fazendo. Pô, que gostoso. Os caras devem ter passado a tática falando, ó, a gente vai lá, planta B, concentra nesse after plant. Vai dar bom. Se der alguma coisa errada, pelo menos nós já garantimos o plant, tá ligado? E de repente tá aí, velho. Tava todo mundo dentro do bombe. Vambora. Tá aí. Clean, clean. Foi tão humilde aí que tomamos menos de 20 ali, praticamente. 19 de dano a gente tomou no primeiro round inteiro, apocão. São de vitória, todo mundo quer trazer alguma coisinha, então toma, toma. Já foi o Chaos, ele que tava ali de colete, calma, Henrique, Jacaré, 4x3, decente, vai ali especulando se tem, né, subindo ali pra ligação. Tá na mão do Vini aí, hein? Tá de boa. Vini tá, cara, o Vini ele é um jogador ali, um solo bombe centrado, opa, tá vindo pro Phelps aqui primeiro. Ó, o pessoal tá chegando, são dois jogadores coladinho. O Phelps vai levar um, o Phelps vai levar dois. Quem chegou e papou foi o decente. Mas tem que tá todo mundo solteiro, né? Os dois solteiros. Também. 8x6. Ai, 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 tem a K, tem a Tech9ne, né? Round armado, Henrique, Jacaré. Beleza, Vini. Pô, a gente é melhor que esses caras, velho. A gente é melhor, velho. Esse confronto, ele nunca calma, os caras também são bons. Vou perder esse round só, velho. Só esse aqui, não vou largar, velho. Não vamos, não vamos, não vamos, olha aí. Sai, sabe onde tá. Sabe muito, Jacaré, sabe muito, velho. Sabe, opera ele, opera ele, tá sem bala. Não, opera ele, vai junto. Não, beleza. Porra, tava encurralado sem bala, pô, cão. Porra, opera ele. Ó, Vini. Vini. Beleza, Phelps. Esse é caro, esse é caro. O Isaac acabou ali, né, morrendo pro próprio amigo Volt. Beleza! Não deixou plantar, 3x1. Vamos, 10x6, porra. Vamos, mais 3, mais 3. É normal, eles tavam passando B, velho. Eles viram que o decente tava fazendo com o herói aqui na A, velho. Não lembra? É verdade. Ele tava te chapando, velho. É verdade, foi o jogado do decente, é verdade. Olha lá, eles tão indo bem de novo. Eu não sei se era o decente ou o jab, viu, Apocão, nesse bombear. Quem sabe, sabe, velho. Verdade, mano. Foi bem parecido, velho. Olha lá, olha lá. Beleza, beleza, beleza. Ainda tem o Phelps coladinho. Deixa ele achar que é o... Beleza, não tem problema. Ah, cor do céu, pelo amor de Deus. Galera. Beleza. Ele já tirou. Ele é perigosíssimo. O polonês Snacks, o lendário Snacks. Beleza. Vamos. Beleza, jacaré. Round de armada aqui dos caras, 11 a 6. Beleza, jacaré. Olha, beleza, jacaré. Mano, a gente amassou os caras nessa mirada. A gente amassou esse cara, velho. A gente amassou os caras. Olha isso. Vambora, GG, OOT, Imperial 12, Game Legion 6. Vai acabar, né, velho? Vai acabar aqui, ó. Decente, na oizão. Os caras já... Pô, vamos começar a DCT numa nukezinha aí. Com muita calma, muita tranquilidade. Tá acontecendo, rapaziada. Felpeira. Tudo na mão de Keozy A, com 4x2. Keozy, ele é perigosíssimo. Vem, explosão. E vamos! 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 1 a 1, porra! 1 a 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara.